a visa airport companhia um trago pés né então acessar aqui o dragon pés agora e eu vou linkar para vocês as melhores salas do terminal 3 está a visa airport guarulhos vamos lá no terminal 3 né eu teria como usar a sala através do dragon pés então dragon pés ele me daria qual a opção o tribe group né é um hotel w lounge plaza premium lounge w lounge go lounge o visa infinite lounge latam ou seja com o dragon pés eu posso acessar a sala vip da latam tá o horário das 22 e 30 às 19 e 30 de vida tá se tiver vazio nos horários também pode eles têm chuveiro também na sala vip tá bem a w w lá primo lounge essa w premium é aquela que eu fico teatro terminal 2 que eu mostrei para vocês o nível dela visa infinite lounge aqui tem inclusive um concierge para você caso você queira esse globo aqui tem uma menina da concierge para atender vocês caso precise tá a sala visa é pequena mas é uma sala aconchegante tá a gol ela tá terminal 2 tá a w tem no dois no três a plaza premium terminal 2 essa aqui é uma sala luxuosa é a melhor do brasil em termos de estrutura tal tem uma outra sala plaza antes do embarque terminal 2 antes de embarque nas catracas tá uma sala pequena para quem estiver esperando o voo e não poder entrar até a liberação do embarque tá a e traipe grupo dessas salas é aí faltou ainda américa express centurion ea américa airlines américa airlines eu posso acessar através de uma viagem executiva ou forte ou comprando o acesso da américa airlines a do brasil não vale a pena gastar dinheiro para comprar para usar a sala da américa airlines que não tem nada de luxo lá não américa express você pode acessar através dos cartões de platino car do brasil e fora do brasil tá as regras de levar acompanhante depende do emissor do cartão então no brasil por exemplo você pode acessar a sala centúrio através do tpc do bradesco de santander tá é uma sala boa é uma sala boa no entanto é uma sala que vive lotada devido à quantidade de cartões anex que são emitidos e fora do brasil e no brasil portanto é uma sala que eu quando eu vou eu não me sinto confortável de estar então a sala américa express aqui no brasil e também fora do brasil que eu já fui de miami de nova york eu não tive prazer de ficar na sala sala tudo lotada com fila de espera nada me agradou na sala da américa express então colocando em prática as salas em primeiro segundo terceiro quarto quinto lugar em guarulhos terminal 3 a melhor sala para se ficar com conforto é a do safra depois a do sapro eu iria para latã tá como segunda opção depois da do safra como segunda opção aí sim eu iria para américa express depois dela eu iria para a sala da américa airlines depois dela eu iria para mastercard black que é uma sala ampla também vive lotada entubada lá dentro a mastercard black depois dela teria a uma sala da w lounge e também é uma sala aqui por sei tá longe aqui a chance de você encontrar a sala mega lotada é gigantesca a sala da nômade ela não aceita lá onde que não aceita priorite pés e não aceita comprar passe a nômade só aceitaria você acessar através do aplicativo da nômade pelo nômade pés nível 2345 sendo quatro e cinco pode levar acompanhante e crianças então assim de todas essas salas que eu acabei de dar o nome por último a w lounge a nômade talvez ficaria nesse ranking é de estar próximo dos últimos aí devido à situação dela de entrada mas é uma sala ampla mas também com alimentação voltada para salgadinhos e o diferencial dela é um milkshake que é uma famoso milkshake da sala vip como diz o nosso amigo rodrigo mesquita nem todo homem vive de milkshake então colocando o ranking no geral de todas as salas vips colocando que você vai ter o nome de o américa express tal primeiro lugar do safra segundo lugar sala vip depois eu entro nos restaurantes primeiro lugar do safra segundo da latã terceiro entraria na américa express em quarto entraria na américa airlines em quinto eu entraria na nômade em sexto eu entraria na mastercard black na mastercard black 1 na visa e por fim a w lounge tá são nove salas que você poderia usufruir ali com todo o pequeno requinte tá talvez um dos maiores terminais do mundo onde você vai encontrar uma quantidade de salas vip restaurantes de graça para os seus clientes né e aí quando você vem em restaurantes né você tem o paris 6 o blériot e o trite do que é o hotel desses três eu prefiro blériot o paris 6 eu iria apenas por sobremesa porque eu falo isso pra vocês que eu vi vários membros irem almoçar no paris 6 e falou leandro não dá eu prefiro blériot baseado a nota que as notas que os membros deram eu ficaria com o blériot também tá e sobremesa talvez eu iria paris 6 mas com ressalto tá agora o traipe gru ele serve geralmente mais buffet e bebidas alcoólicas e drinks então o traipe gru é um momento para você beber um whisky sentar lá na cadeira conversar jogar para fora um amigo da esposa sabe você sabe aquela muvuca e vai para o traipe gru e come ali que toma uma bebida mais seleto negócio é o negócio mais clean tá o traipe gru é para aquelas pessoas que querem uma coisa mais confortável longe da muvuca longe da população traipe gru é a melhor opção tá a nômade desde a sua inauguração até agora passaram 1500 pessoas ou seja a nômade está totalmente vazia o tempo todo você não vai encontrar a nômade muvuca de cliente na parte da nômade então assim a nômade talvez também seria uma opção para você ficar lá quietinho sem muito estresse mas com alimentação voltada para esse livro que eu falei para vocês agora se você quer coisa boa para comer mesmo a do safra da latã da américa express da américa airlines e da visa à la carte tá terminal 3 e restaurantes eu ia para o bleriote parecer sobremesa e o traipe gru uma coisa mais requintada hotel comida e bebida tá lembrando que traip gru é o hotel mas você não tem direito de se hospedar tem que pagar tá tá de graça alimentação bebidas aí você fala assim e a do bradesco então o do bradesco ele entraria no antes da nômade que a do bradesco é melhor que da nômade e a do bradesco uma sala mais também requintada só que a do bradesco terminal 3 só cliente bradesco que entra é igual a nômade você não vende não compra passe ali é exclusividade do próprio banco então a do bradesco é é que nós temos assim 10 salas vips né vamos contar para vocês verem quando você começa a entrar na sala vip temos a mastercard black 1 mastercard black 2 vamos pegar aqui embaixo do terminal mastercard black 1 é a 2 embaixo avisa infiniti e 2 2 nomad né bradesco lounge descendo tá e visa lounge então eu não consegui lembrar de que a bomba lá em cima mastercard black america airlines america express é latã safra tá aí você tem mastercard black 1 é a 2 embaixo avisa infiniti a nômade a bradesco lounge e tem a w lounge 10 salas aí você tem os restaurantes blériote paris 6 e trite grupo 13 lugares que você pode usar com o seu cartão de crédito sendo ele próprio ou pago ou com benefícios então um terminal um terminal tem 13 lugares para você frequentar 13 lugares então quem tem bradesco que nem eu eu vou no bradesco quem tem nomad que nem eu eu vou na noite você sabe qual é a única sala que eu não entro de graça a outra sala a única vai lá em barulhos a única sala que eu não entro de graça é américa airlines se eu não tiver voando de executiva eu tenho a marca mais não funciona esse cartão não serve e não serve agora ainda porque com com taxa id white number eu vou abrir uma conta no sítio e vou ter esse cartão da marca airlines e vou usar com meu cartão da marca online então assim hoje eu só não tenho acesso gratuito na américa airlines que eu não tenho cartão no sítio tô brincando eu não vou ficar no sítio nada então pra quem é tem entra de graça graça que não tem voa com a marca mais de graça também a executiva tá show fabrício é terminal 2 eu falei no sítio 3 né no terminal 2 o ranking ficaria assim tá no terminal 2 eu pegaria a plaza primo lounge em primeiro lugar tá agora onde em segundo lugar é em terceiro lugar eu traria a sala de lounge que o que a fabrício falou agora em quarto a w lounge tá em quinto o inter laranja lounge só que o inter vai inaugurar ea do inter ela deve ser um pouco maior que a w ea ea pria de lounge aí eu vou ficar assim com a plaza primo em primeiro a gol em segundo a do inter em terceiro a de lounge em quarto ea w em quinto ó ea 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 do brandesco que eu acho horrível em sexto e aí